Vegana revoltada, é macumba ou não é? Não deu tempo pra fazer a unha, não vou mostrar meu dedo, não vou mostrar meu rosto porque eu me maquiei. Não dormi direito porque as ambulâncias não param de fazer ruído e tô estressada, porque eu não fiz minha unha, olha aí, olha rápido. Meu anel perdeu uma vircônia da patinha, lá vai ele consertar, vai voar. E não parece uma cuba não, Vegana revoltada, chega no rio, o que acontece? O sol desaparece, outra frente fria pra acabar com minha garganta. Vegana revoltada, tá revoltada, oceano poluído, a merda do petróleo matando os bichinhos e não sei, não tem o TI no fundo do mar, não, só as pragas. Seus demônios em forma de gente que passa de navio pirata e fica lá jogando sujeira. E aqui, paga uma fortuna pra quê? Pegar chuva na cabeça, não posso nem pegar o sol, não posso nem te ter minha cor de volta, que eu era moreninha quando eu morava aqui, que eu andava meio dia e agora só chove nessa merda, crescimento global, poluição do mar, poluição da lagoa, poluição do ar, poluição sonora, puta que pariu.